Amigos e amigas Paulo Roberto Maciel 6 barra Edição do Web Jornal do Paulo Maciel de quarta-feira, meio de semana Estamos nos aproximando do fim do mês 28 de julho de 2021 Dia de São Décio, São Sansão, Santo Eustádio E é a 17ª semana do tempo comum da Igreja Católica Apostólica Romana A fase da lua é cheia, ainda é cheia, né? É isso, é 209 dias do ano A estação é o inverno e está fazendo bastante frio em Colatina E é dia de combate à hepatite e dia do agricultor Deixa eu ver se tem mais alguma comemoração Dia do agricultor, dia mundial de luta contra as hepatites virais É isso mesmo, né? Pois é, e temos aqui o valor do salário mínimo mensal R$ 1.100 Temos também a taxa Selic, 4,25% ao ano E a inflação medida pelo IPCA em 12 meses Nos últimos 12 meses, 8,35% Vamos lá, quarta-feira então 28 de julho de 2021 Motoboy com 54 quilos de drogas Minha nossa senhora A pessoa está vivendo uma atividade legal Como motoboy Aí, de repente Resolve ingressar no mundo do crime E o que acontece? Vai preso Valeu alguma coisa? Pelo amor de Deus No bairro Guaranhuns Em Vila Velha Foram encontrados pela polícia 54 quilos de maconha O entorpecente estava numa kitnet Onde mora um motoboy de 28 anos de idade O produto estava escondido dentro de duas malas Balança de precisão e material para embalo E entorpecentes também foram encontrados O imóvel foi alugado para o motociclista A informação é da polícia civil Acrescentando que o local era para servir de depósito da droga O motoboy confessou o crime E disse que foi a primeira vez que se envolveu com o tráfico de narcóticos Agora está no presídio Foi autuado E deve pegar um bom tempo de detenção É, de que valeu, gente? Não entre neste mundo do crime A droga é a perdição da humanidade Eu sempre falo isso aqui Eu não me canso de falar e vou continuar falando A droga é a perdição da humanidade E tem muitos casos De pessoas que se metem neste mundo Seja para a droga, adição ou tráfico Em muitos casos Acontece que a pessoa morre Ou vai para a cadeia Ou vai para o hospital É, tem vários carros Morrem Ou vai para a cadeia Ou vai para o hospital Normalmente Esses são alguns destinos dessas pessoas Vamos falar de outra coisa? Melhor Então vamos In loco In loco In loco Vocês sabem Vocês sabem que é no local Do latim In loco Aulas presenciais voltam a ser obrigatórias Na rede estadual de ensino do Espírito Santo Então Aulas no local Na escola Desde segunda-feira Os alunos da rede estadual de ensino Voltaram a ter a obrigatoriedade Da presença Nas aulas em escolas estaduais Do Espírito Santo Olha aí Você que estava acostumado demais A ficar em casa Agora Vai ter que ir para a escola Mas ainda é moleza ainda Ainda é moleza Porque é um dia sim E o outro não Um dia sim E o outro não É muita moleza ainda Tinha que ser todo dia Eu não sei Esses protocolos de segurança Não dá para entender não Eu vou te contar Então desde segunda Dia 26 de julho de 2021 Está havendo essa obrigatoriedade Pelo menos no dia sim No dia não fica em casa No dia não fica em casa Nesse mesmo contexto Então o rodízio de alunos Passou a ser diário Era semanal Passou a ser diário A cada dia Haverá um grupo de alunos Revesando com outro grupo Que permanecerá Nas atividades remotas Enquanto perdurar a pandemia Do novo coronavírus A covid-19 Apesar Agora tem mais um vício Da linguagem agora No jornalismo Lembrando Lembrando que Lembrando que Eu peguei um texto aqui Do governo do estado Está lá Lembrando que Lembrando que Antes era o que? Não saia daí De vez em quando tem um vício aí Do jornalismo Dos repórteres Não saia daí Era o vício anterior Agora é Lembrando que Lembrando que Pelo amor de Deus Vão gostar de vícios assim Lá Na China É Então apesar dessas mudanças O protocolo de biossegurança Continua válido para toda a rede O secretário estadual de educação Vitor de Ângelo Lembrou que Para as demais redes de ensino No estado Sejam públicas Ou Privada O governador Do Espírito Santo Renato Casagrande Recomendou Que seguissem a mesma orientação Da rede estadual Na decisão Estão Excepcionalizados Os estudantes Que têm comorbidades Por exemplo Já foi anunciado Pelo secretário de saúde Há alguns dias Que os estudantes acima de 12 anos Serão vacinados Mas aqueles que não forem vacinados E os que ainda não tiverem Sido contemplados com a vacina Todos estarão Excepcionalizados Desta medida Enquanto perdurar a pandemia Da covid-19 Olha Isso não está sendo Nada obrigatório Não Excepcionalizando Estudantes Que não foram vacinados Excepcionalizando Mais o que? Um punhado de coisa Um dia pode ir Outro dia Não Não precisa ir Então não é nada Assim Tão obrigatório Não As escolas As escolas da rede estadual Estão preparadas Para enfrentar a pandemia Desde o ano passado Quando retornaram As atividades presenciais Em outubro É Retornaram Mas Nem tanto Né? E de lá pra cá O planejamento Já foi aprimorado No sentido De atender Cada vez mais Os protocolos De biossegurança Estabelecidos Ainda em meados De 2020 Segundo o secretário De educação Alunos com comorbidades Deficientes Lactantes Ou gestantes Fazem parte do grupo Que pode manter O ensino remoto Olha o que eu falei Para vocês Não é tão obrigatório Isso não Olha Alunos com comorbidades Deficientes Lactantes Gestantes É Os pais Ou responsáveis Que optarem Portanto Por manter O ensino remoto Devem procurar A secretaria Da escola É Para Inglês Fernand Nova eleição Neste domingo Agora domingo Domingo que vem Eleição É É no município Do norte Aqui do Espírito Santo É É boa É município De boa esperança Vamos falar Sobre Essa eleição O município De boa esperança Na região norte Do estado Do Espírito Santo Será Uma nova eleição Para prefeito Neste domingo Dia Primeiro de agosto Já estaremos No dia Primeiro de agosto Já começa O mês Oito Domingo A eleição Do último Pleito Foi anulada Pela justiça eleitoral E a nova data E a nova data Foi marcada Haverá Oito Locais De votação Milagre Agora vamos falar De um milagre Uma mulher Que ficou Dezesseis Minutos Com o coração Sem bater E mesmo assim Sobreviveu Olha Eu vou te contar Deus agiu Mesmo Nessa Senhora Nesta Jovem Senhora Então vamos A notícia Porque isso aí Eu acho que interessa Todo mundo É saber Como aconteceu Depois do coração Parar por dezesseis Minutos Uma mulher Submeteu-se A uma cirurgia Inédita No sul do estado Do Espírito Santo Aconteceu um milagre Pois a paciente Após a parada Cardíaca Viveu de novo Felizmente O coração Parou de funcionar Em local Onde havia Três médicos Perto Que fizeram A reanimação Emergencial Cintia Schiavini Estava no computador Fazendo trabalhos Administrativos Quando o coração Parou Ela só se lembra De acordar E agradecer Ao médico Do seu lado Que no entanto Lhe disse Que Se ela tivesse Que agradecer Tinha que ser Adeus Pois a medicina Não explica O que aconteceu O caso Se deu No dia 13 de julho De 2021 E a paciente Totalmente recuperada Deu entrevista Nesta terça-feira Dia 27 de julho Platina Injeta A segunda dose Da AstraZeneca Nesta quarta Olha Das oito Às doze horas Haverá aplicação Da segunda dose Da vacina AstraZeneca Nesta quarta-feira Então Você que Já está em condições De receber A segunda dose Procure o posto De vacinação Ponto De vacinação Mais Próximo De sua residência Ou então vá Ao posto de saúde A unidade de saúde Para saber Onde é que tem Vacinação A injeção É destinada A quem já recebeu A primeira dose Há mais de 70 dias Não é preciso Completar 90 dias Porque no início Era esperar Três meses 90 dias Agora Houve uma modificação E 70 dias Já pode Beneficiar O paciente A pessoa O indivíduo Com a segunda dose E enquanto isso Olha Brasil imunizando O governo central Envia mais vacinas Para o Espírito Santo 182 mil doses Chegaram na manhã De terça-feira 27 de julho De 2021 Ao Espírito Santo Olha aí É o Brasil Imunizando Brasil imunizando As doses foram enviadas Pelo governo federal Através do Ministério Da Saúde Corpo de homem Morto Na praia No Espírito Santo É um mistério É um mistério Até o fechamento Desta edição Eu não tinha A informação Sobre o que aconteceu O corpo de um homem Foi encontrado Na enseada Da Praia do Suá Em Vitória Capital Espírito Santense Na terça-feira O corpo Estava fora De um barco E a polícia Investiga o caso Para ver Como essa morte Aconteceu É preciso É preciso detalhar Os fatos Manchetes do jornal A Tribuna Editado De forma online E também De forma impressa Nas bancas Circula nas bancas De jornais e revistas De forma impressa E também Nas padarias Panificadoras E outros Estabelecimentos É a edição De terça-feira 27 de julho De 2021 Jornal Que tem como Sede Vitória Espírito Santo Vamos então As manchetes Olha essa manchete Aqui Eu já fiz até Uma notícia Sobre ela Eu tenho uma notícia Completa Nos meus endereços Eletrônicos Padre vira Conselheiro Do amor Na internet Ah não Não é essa não É outra Outra De outro padre Vai Vai se tornar Padre ainda No próximo Sábado Sabe com quantos Anos ele vai se Tornar padre 77 anos E Ele tem filhos E netos Só que é viúvo E como viúvo Ele pode se tornar Padre Fadinha do skate Inspira meninas Renato Gaúcho Diz Quero meu quarto Quero o que? Meu quarto Título Da Copa do Brasil É agora Pelo Flamengo Né Renato Gaúcho Renato Gaúcho Está no Flamengo Então Ele diz Eu quero meu quarto Título Da Copa do Brasil E INSS Investiga Fraude E convoca 3.400 Para explicar Licença médica Gente Não pode Lesar O INSS O INSS Ele paga Aquilo que é De direito Quem não tem direito E fica lesando O INSS Pode ser convocado Olha aí Profissionais afastados Do trabalho Vão ser chamados Para passar Por revisão E terão de provar Que precisam Do benefício Caso não responda A convocação Em um prazo De 30 dias O segurado Poderá ter Pagamentos Suspensos Doutor João Responde Respiramos Milhares De vezes Por dia Inspiramos E respiramos Inspiramos E expiramos Então vamos ver O que o doutor João Está falando sobre isso Eu fiz aqui Uma representação Respiramos Milhares de vezes Por dia Sem mesmo Nos darmos Conta Disto Leia lá No jornal A tribuna Para saber mais 2 mil 2 mil Testes De covid Todo dia Em escolas Com a presença Na sala de aula Agora sendo Obrigatória Alunos Participam De atividades Com o professor Em escola Da rede pública Estadual Em Vitória Uma legenda De fotografia De capa Que eu estou passando Para vocês Jovem Escapa de morte Após levar 11 tiros Do ex-namorado Na porta de casa Menino Tem doença rara Que atinge 50 pessoas No mundo Lucineia Com o filho Gabriel É uma legenda De foto De capa Fábricas Ficam Sem peça E faltam TVs Carros E eletrônicos A situação Deve levar Produtos A terem aumento De preços Show Aumento Show Aumento Para de agorar Aí ó Pelo menos O jornal Alguém que escreveu Essa notícia Coluna do Estadão Ah é política Não vou falar não Deixa isso aí Para lá Vamos É fofoquinha É fofoquinha Não é comigo Agora é outra Informação Já terminaram As manchetes De a tribuna Agora é informação Sobre vacinas Chegando ao Espírito Santo 193 mil doses De vacina Nesta semana No Espírito Santo O Ministério da Saúde Enviará 193 mil doses De vacinas Anticovid Ao Estado Do Espírito Santo Nesta semana Quando chegarem Os imunizantes Serão enviados As superintendências regionais Para entrega Aos municípios As aplicações Competem A cada Secretaria Municipal De Saúde O envio Dos medicamentos O envio Dos medicamentos Foi Foi publicado Pelo governador Renato Casagrande No seu Endereço Eletrônico É o governador Está gostando De lidar Agora Com a Internet Ele não era Muito afeito A internet Agora Está gostando De mandar As mensagenzinhas Na internet Para a população Capixaba Bom, né É algo que está aí Nós temos que utilizar Na governadora Falta de Containers No Espírito Santo Atrapalha A exportação É Falta Eu falei Sobre falta De peças Produtos Lá De Eletrodomésticos Né Agora Falta De container Dificulta Exportação De rochas Ornamentais Do estado Do Espírito Santo A falta De equipamentos Atrapalha As vendas Para outros Países O sindicato O sindicato Do setor Está tentando Fazer exportações Pelo Rio de Janeiro A fim De Deixa eu ver Aqui A redação É uma coisa A gente faz redação Muito rapidamente Depois a gente tem Que corrigir Não fica muito feio O texto Fica horrível Então O sindicato Do setor Está tentando Realizar exportações Pelo Rio de Janeiro A fim de fazer O envio dos produtos Para os outros países Faltam Então Containers Containers Vamos regularizar Isso aí Containers É Material de aço Feito de aço Temos tanto aço Aqui no Brasil Tanto minério Pô O que está havendo Vamos produzir Containers No Brasil Cadê os Empreendedores Aí Volta das aulas Olha Além do Espírito Santo Mais 11 Estados Brasileiros Retornaram Na última segunda-feira As aulas presenciais No caso Capsaba A presença É obrigatória Dia sim Dia não Deixa eu ver Agora Agora vamos falar Para os universitários Atenção Atenção Universitários É Atenção Você que está Cursando A faculdade E tem a inteligência É Aguçada Atenção Quem está Graduando-se Em qualquer curso Superior Pode inscrever-se No site Do SBT E participar Do programa Atenção Ao fazer isso O universitário Pode ser um dos escolhidos A auxiliar os participantes Do novo Show do Milhão O participante Conta com essa ajuda Para tentar Ganhar um milhão De reais É necessário fazer o login No site Do SBT Após ter criado A conta Os dados cadastrais Ficarão salvos Para que o internauta Não precise informá-los Toda vez que for fazer Uma nova inscrição A empresa publica Um aviso A empresa No caso O SBT Informando que Para as promoções Comerciais Ou de cunho cultural Realizadas Pelo SBT Ou por terceiros Em parceria No canal Não serão aceitas Inscrições Ou participação De funcionários Estagiários Ou prestadores De serviços Do SBT Aqui uma observação Esse programa Ele foi Grande sucesso No passado Eu assisti Esse programa Quando foi apresentado Pelo Silvio Santos Foi um grande sucesso Agora vai retornar A grade SBTista Provavelmente Com a apresentação Do animador Celso Portioli Segundo comentários Em programas Previsivos De celebridades Jovem No crime Minha Nossa Já tivemos agora A prisão De um motoboy Estava aí Traficando Foi preso Agora Mais um jovem Aí No crime Metido Adolescente Com drogas Submetralhadora E munição Em São Gabriel Da Palha Policiais Militares Da terceira Companhia Do segundo Batalhão Com apoio Do oitavo Batalhão Apreenderam Uma submetralhadora De fabricação Caseira Dois pedaços De maconha Vinte e seis Buxas Da mesma Substância Cinco Pedras De craque Trinta e nove Munições Além de dois mil e trinta e quatro reais em espécie proveniente do tráfico durante a operação chamada Força-Tarefa-3 em São Gabriel da Palha, no norte do estado do Espírito Santo. Um adolescente, vejam só, de apenas 15 anos foi apreendido durante a a ação. A apreensão aconteceu após informações de que dois indivíduos estariam traficando e portando Armas de fogo no bairro do bairro de Santa Helena. Os policiais montaram uma operação e realizaram a incursão por um beco, onde visualizaram os suspeitos. A dupla, ao perceber, a polícia empreendeu fuga e foi acompanhada por uma trilha pelos policiais. Foi feito um cerco em torno de residências onde possivelmente os suspeitos teriam se escondido e após essa caça foi encontrado um dos indivíduos embaixo da cama de um quarto. E foi abordado e foi localizada a submetralhadora calibre 380 de fabricação caseira com trinta munições do mesmo calibre. O abordado apontou onde os entorpecentes estavam. Os militares da polícia conseguiram chegar ao local e visualizar parte das drogas em cima da mesa da cozinha e o dinheiro dentro de uma bolsa. Foi encontrado também o restante dos entorpecentes enterrados no fundo do quintal, além de munições que estavam no caminho. Puxa vida, hein? A ocorrência se deu no último sábado. Adolescente e todos os materiais foram para a Polícia Civil de Barra de São Francisco. É, gente, não tem jeito. Vai fazer coisa mal e é pego. Você vai fazer o bem, você fica numa boa. Vai fazer o mal, é pego e vai para a cadeia. Ou então vai para o centro de, chamado, quando é menor, é centro de adaptação social, né? Readaptação social. É, gente, não. É prisão mesmo. É a pessoa detida. É, vai ficar detida, pelo menos há algum tempo. Megacena acumulada, hein? Olha, a Megacena não teve acertador no último sorteio realizado, no sábado 24 de julho de 2021. Com isso, o prêmio pode chegar a 12 milhões de reais no sorteio desta quarta-feira, 28 de julho de 2021. As apostas podem ser feitas até as 19 horas, em lotéricas ou então no site da Caixa Econômica Federal. No caso, você vai no www.loterias.caixa.gov.br. A aposta mínima, a mais barata, custa R$ 4,50. Assim, se você for apostar nesta quarta-feira, fique sabendo que a faixa principal das seis dezenas vai pagar R$ 12 milhões para o acertador. Aconteceu no norte do Espírito Santo, mais um crime no norte, hein? Uma tonelada de carne agora, apreendida, e seis comerciantes detidos. O que é isso? O que houve? Será que a carne é apenas clandestina, mas está boa para consumo? Eu fico preocupado. Às vezes, a carne é clandestina, mas está boa para o consumo. E aí faz o quê? Tem que mandar analisar, ver se está boa ou vamos liberar para comer. Vamos lá, então, a notícia. Policiais civis de Linhares, Sooretama e Rio Bananal, no norte do estado do Espírito Santo, em conjunto com a Guarda Municipal e Vigilância Sanitária Linharenses, deflagraram a Operação Carne Clandestina e apreenderam carne posta à venda em estabelecimentos comerciais. Ao todo, foi apreendida uma tonelada de carne ilegal, e seis comerciantes foram conduzidos à delegacia. Segundo o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, a operação faz parte de uma investigação que teve início em maio deste ano para descobrir o destino de animais furtados e roubados na zona rural de Linhares. As equipes da Polícia Civil, Guarda Municipal e Vigilância historiaram seis estabelecimentos nos bairros Planalto, Nova Esperança e Santa Cruz. Desses, em quatro estabelecimentos, foi encontrada a carne de origem animal sem inspeção, ou seja, clandestina. Seis pessoas, proprietários dos estabelecimentos comerciais, foram conduzidas para a Delegacia Regional, onde foram autuadas em flagrante da prática de crimes contra a relação do consumo, cuja pena é de dois a cinco anos. Foi apreendida ao todo quase uma tonelada de carne clandestina, que será incinerada pela vigilância sanitária, explicou o delegado Lucindo. Meu Deus, podia analisar a carne, se ela não estivesse imprópria, podia ser doada, gente. Não é porque foi roubada, roubada não quer dizer que o animal esteja doente ou a carne esteja imprópria para o consumo. Eu não sei, essa é a minha opinião. Eu acho que deveria ser aproveitada a carne, desde que houvesse uma análise mostrando que ela estava boa para consumo. A carne ou produto de origem animal que não passa por uma fiscalização sanitária não dá garantia ao consumidor a respeito de ser um alimento seguro e que não tenha risco de causar doenças à saúde humana. As ações de fiscalização realizadas em parceria com os órgãos competentes continuaram devido à importância de coibir produtos irregulares, desestimular o furto e roubo também, né? Já que não terá um receptador, além de inibir os riscos à saúde do consumidor. A informação, essa informação é do delegado. Os suspeitos foram encaminhados à penitenciária regional de Linhares. E estão à disposição da justiça. Agora, deixa eu ver aqui, vamos falar dos famosos? Famosos, Arraia, Arraia, você sabe o que é Arraia? Arraia é no caipirês, a pronúncia do Arraial, né? Seria Arraial, mas como nós estamos falando no caipirês, é Arraia. Com exame de coronavírus. A festa julina, festa caipira, o Arraia, realizada pelo jogador Neymar Júnior, contou com a presença de seus convidados. Mas um detalhe chamou a atenção. Todos tiveram que pagar uma taxa de R$ 100 e passar pelo teste de Covid-19. Só entravam na mansão do atleta os que não tinham o vírus após o exame realizado. Ah, o exame ficou até barato, R$ 100. Eu uma vez desconfiei, ia ver se eu já tinha pego o vírus, paguei R$ 200 em colatina. Quer dizer, lá na festa do Neymar estava até barato o exame, o teste, R$ 100. Reality Show, o novo Reality Show da Record começou na segunda-feira desta semana, dia 26 de julho de 2021. O espetáculo tem no comando a modelo Sabrina Sato. Os participantes concorrem a um prêmio de R$ 1 milhão na Ilha do Tesouro. Olha, eu, na verdade, não acho muito propício para a modelo um show, não. Ela tem carisma, mas para a apresentação de show, eu não vejo, não. Muito carisma, não. Tem carisma pessoal, como pessoa, como celebridade, mas para a apresentação, francamente, eu não vejo possibilidade de grande sucesso. Mas quem sabe, né? Quem sou eu para definir o que é bom e o que não é? Com todo respeito, né? Que eu estou falando isso aqui. Ela é uma celebridade, uma pessoa que chama a atenção, mas como apresentadora, nem ela, nem a Xuxa, não vejo grandes possibilidades, não. Atriz quase septuagenária. Olha, a atriz Vera Fischer, aos 69 anos de idade, deu entrevista desabafando por críticas recebidas quando engordou. Conhecida por sua beleza física, Vera disse que foi muito criticada quando engordou na época em que viajava, na época em que viajava para o Brasil. Ah, sim, ela fazia uma turnê. Na época em que, então, ela foi muito criticada. Na época em que engordou quando viajava pelo Brasil com uma turnê da peça teatral que apresentava. Ela concedeu entrevista a também atriz Carolina Ferraz. Carolina Ferraz é aquela que fala com a voz anasalada? É, acho que é, né? É ou não é? Não sei. Tem uma atriz que fala com a voz anasalada, né? Eu também falo um pouquinho, mas... A dela... Brincadeira, brincadeira. É um xiste. A ação conjunta. Vamos falar da polícia com seu trabalho profícuo. As polícias civil e militar de São Gabriel da Palha, na região noroeste do Espírito Santo, deflagraram uma operação nos bairros Pachoeira da Onça e Jardim Vitória, com o objetivo de identificar os responsáveis do homicídio do adolescente Vitor Alvarenga Esperandio, de 13 anos, que ocorreu na noite do dia 19 de julho, no bairro Cachoeira da Onça. No dia dos fatos, uma senhora de 64 anos, vizinha do adolescente, foi atingida na mão pelos tiros, quando o titular da delegacia de São Gabriel da Palha, delegado Rafael Calimã, ao todo, segundo titular, né? Segundo o titular da delegacia de São Gabriel da Palha, delegado Rafael Calimã, ao todo foram realizadas buscas em cinco imóveis. De acordo com a autoridade policial, nas buscas foram colhidas informações que poderão auxiliar nas investigações. Essas investigações preliminares dão conta de que suspeitos teriam atirado contra o adolescente, acreditando ser outra pessoa. Ao que parece, realmente, o adolescente foi executado por engano, explicou o delegado. Por meio do Disque Denúncia 181, 181, a polícia, aliás, a população, pode contribuir, de forma anônima, para o trabalho da Polícia Civil, que também tem um site, onde é possível anexar até imagens e vídeos de ações criminosas. é o Disque Denúncia 181.es.gov.br. O anonimato é garantido. Furto em associação comunitária. A associação de moradores do bairro Cristóvão Colombo, na Grande Vitória, é arrombada, levaram a motocicleta e outros objetos, deixando um prejuízo, o quê? De 100 mil. Prejuízo de 100 mil reais numa associação de moradores. A moto foi recuperada, mas os outros objetos, não. O dirigente da entidade comunitária lamentou o furto, pois muitos serviços são prestados gratuitamente à população. Olha aí, vamos devolver aí, ó. Devolver os produtos da associação de moradores, gente. Associação de moradores é para beneficiar as pessoas principalmente mais carentes. O que é isso? Vamos falar de espiritualidade agora. A Igreja Católica de Colatina anuncia a programação da paróquia Sagrado Coração de Jesus, a paróquia central do município, aqui em Colatina, cidade com 123.400 habitantes na região noroeste do Estado do Espírito Santo. Vamos ver a programação desta quarta-feira? Às 19 horas, haverá missa com o padre Irineu Claudino Sales na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Na quinta-feira, dia 29, também às 19 horas, a missa será já com o padre José Valdeci Romão e não o padre Irineu. O padre Valdeci na quinta-feira. No mesmo local, Catedral Sagrado Coração de Jesus. Na sexta-feira, haverá duas missas ao meio-dia, celebração com o padre Valdeci na catedral. Às 19 horas, a missa será presidida pelo padre Irineu. Às 19 horas, ok? Então, ao meio-dia, na sexta, padre Valdeci e às 19 horas, padre Irineu. Tá bom? E, com o passar dos dias aí, eu vou divulgando o que tiver de mais importante para vocês. Deixa eu ver o que eu tenho que falar mais aqui. Então, igual o Silvio Santos, o que eu tenho que falar? O Silvio Santos estava no último domingo, ele voltou ao vivo e estava lá perguntando para o Liminha. O que eu tenho que fazer, Liminha? Liminha é o ajudante de palco, né? E ele ficava dizendo para o Silvio Santos, agora é isso, agora é aquilo. É engraçado, né? Eu vi o programa Roda Roda com a volta do Silvio Santos no último domingo. Deixa eu ver, tem mais alguma notícia? Não sei se eu tenho tempo. quero ver aqui. Ah, sim, Olimpíadas de Tóquio. Vamos falar das Olimpíadas? Eu acho que eu falei muito pouco aqui sobre as Olimpíadas e elas já estão acontecendo em Tóquio, do outro lado do mundo. E é importante a gente passar essas informações porque o esporte é vida, esporte é saúde, esporte tira as pessoas do caminho do mal. Então, vamos lá? Kevin Heffler garante a primeira medalha do Brasil em Tóquio. Trata no skate... O que é skate street? Skate na rua, né? Estrada, street. Skate na estrada, na rua. Seria a tradução livre. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui como é a notícia. Atleta foi beneficiado pelo programa Bolsa Atleta do governo federal. Ele faz parte da categoria pódio reservada aos esportistas que estão entre os vinte primeiros do mundo em suas modalidades. Calor na pista de skate do Ariake Urban Sports Park em Tóquio estava forte. Sensação térmica de quarenta graus. Está ao contrário do Brasil. O Brasil está frio, e lá, quente, quarenta graus. Mas faltava um outro tipo de calor. O carinho das arquibancadas. Incluída pela primeira vez no programa olímpico, a modalidade estreou em Tóquio, sem público, e o brasileiro Kelvin Huffler precisou dar outro jeito de contar com a força da torcida para conquistar a medalha de prata no street. A primeira do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Entre uma manobra e outra Kelvin corria para o celular, olhava as mensagens no Instagram ou conversava com a esposa Ana Paula Negrão por telefone. Vamos ver o que ele disse? Eu estava ali no telefone vendo mensagem e eu precisava disso porque não tem público. Então eu falei deixa eu ver o meu Instagram ali, deixa eu ver a galera mandando mensagem positiva. contou o atleta eu nunca tinha representado o país porque a gente sempre competia em eventos privados disse mais então as primeiras Olimpíadas representando o Brasil pô eu nem sei o que está acontecendo deve ser um sonho o skatista nem recebeu incentivos de uma outra maneira curiosa fã de joguinhos de celular Kelvin jogou para relaxar e acabou recebendo mensagem até de adversários no jogo online ele estava jogando e muita gente mandando mensagem é boa sorte o pessoal mandando mensagem boa sorte aí ele ficou muito satisfeito por isso a parte da técnica e da confiança ficou a cargo de outras pessoas a esposa Ana Paula e a amiga Pamela Rosa número um do ranking mundial feminino da Street eu estava falando com ela Ana Paula o tempo todo porque ela é minha técnica minha coach meu braço direito esquerdo perna tudo ela que me ajuda sempre e que me fala Kelvin você é o melhor acredito que sem ela eu não teria acertado as manobras diz Kelvin sobre o apoio da mulher se o apoio de Ana Paula teve que ser por telefone no caso de Pamela Rosa a ajuda veio pessoalmente Pamela competiu no dia seguinte no Street feminino mas fez questão de acompanhar a competição de Kelvin ao lado do amigo ela ficava ali comigo e ela sabe a técnica do skate a técnica da Pamela é muito boa então sem ela ali junto comigo eu não teria essa medalha agradecer o brasileiro depois de errar duas manobras que tentou por causa do vento Kelvin ouviu o mesmo conselho da esposa e da amiga eu falei que estava muito vento e aí elas falaram toca manda outra manobra conta a estratégia deu certo ela acertou a manobra seguindo a manobra seguinte e garantiu um lugar no pódio elas sabem o que está acontecendo elas prestam atenção nos mínimos detalhes elogia o Bolsa Atleta tem me ajudado bastante ainda mais para a galera que vai começar agora todo esse recurso do governo federal vai ser essencial para a galera continuar porque não é fácil gera um custo e tendo essa ajuda beneficia muito o skatista o somou 36.15 pontos na disputa e terminou em segundo lugar o ouro foi para o japonês Yuto Origami que terminou com 37 vírgula 18 pontos o bronze ficou com o americano Dagger Ayton com 35 vírgula 35 pontos é gente legal né foi a primeira medalha do Brasil né primeira medalha parabéns ao Kelvin brasileiro que gosta do skate em Colatina de vez em quando eu passo na praça chamada skate park né eu chamo de skate em Códromo na avenida Moacir Daro prolongamento da avenida Beira Rio em Colatina eu passo lá e tem sempre os skatistas de Colatina brincando não estão competindo estão lá brincando né então Kevin é Kevin ou Kelvin é já vi as duas grafias aqui Kelvin ou Kevin eu não sei mas que seja Kelvin ou Kevin Heffler a pronúncia também é alemão né o nome o sobrenome é alemão eu não sei eu acho que é Kelvin né tá ganhando aqui o Kelvin então vamos lá porque eu eu não sou muito ligado nesse esporte então agora a pronúncia deve ser Heffler Heffler é alemão né a pronúncia é alemão tá bom um abraço parabéns pela vitória o Kelvin Heffler chegamos ao fim já deixa eu ver aqui ah eu tinha que falar do padre né dá tempo dá tempo não dá tempo não vai dar tempo né então vamos chegando ao final do web jornal do Paulo Maciel edição esta quarta-feira 28 de julho de 2021 Shalom Adonai é o uma expressão do hebraico quer dizer a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês que acompanham no blog na internet é o repórterpaulomaciel.blogspot.com o facebook.com barra paulomaciel da rádio tem ainda o instagram paulomaciel6 barra e mais um mais um interesse ao canal no youtube paulomaciel shalom Adonai a paz minha saudação especial para todos vocês que estão aí captando essas informações que eu preparo com muito carinho e dedicação para todos um abraço do hebraico 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 do hebraico